A estreia está chegando e o goleiraço Garra quer mostrar para o mundo da bola que sim, ele veio para ser um grande goleiro e não apenas uma fase passageira numa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o negócio é mais embaixo, estamos falando de Bundesliga. E o negócio é bem mais embaixo, o Bochum, o nosso time está na lanterna da Bundesliga e a situação aqui é lutar contra o rebaixamento, faltando 14 rodadas para o fim, a gente acaba de chegar e o time está literalmente desesperado. Tanto é que o nosso treinador já mandou papo reto, o Garra, tu é o titular nessa jogada. Já mudamos o nosso visual e essa jogada é a estreia contra o Freiburg, um time que tem ali um elenco muito superior ao nosso, inclusive ali o goleiro deles é 7-8. E olha só, a gente está com 7-2, mas varramos esse maluco aqui, o Ester, que é o goleiro titular ou pelo menos era com 76 de over. Vamos lutar contra ele ali para a gente ser o titular. Bora então, molecada, tá mandando a série e tá curtindo ela de verdade, a nossa estreia em um novo clube no futebol europeu. Tem que ser muito maneiro ou será que será dramático? Vamos buscar o número 12 também assim que abrir novamente a janela e a gente tiver um pouco mais de moral aqui no Bochum. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse uniforme aí do Garra, ele todo em branco. Eu achei maneiro, mas deixe a opinião de vocês e cara, em breve está muito próximo da gente revelar o verdadeiro nome do Garra. Nós estamos com a 23, que é a numeração do terceiro goleiro e parece que o Garra está meio gordinho, não é não? O uniforme ficou apertado demais. Mas tem jogada aí para o nosso time, hein? Vamos tentar, tem o tapa, tem a tabela, a bola ali na defesa. Que isso, velho? Que bizarro! Eu achei que a bola era de graça para eles, mas é gol contra do Freiburg. Saímos na frente, hein? Pelo menos na sorte a gente está de boa. Aí o Freiburg vem para o ataque, bola esticada na ponta, defesaça! Vamos lá, Garra! Já pegamos a primeira e tem bola ali na fogueira. A gente mete um bicão para frente. Começamos aí, mano, a primeira defesa, ela diz muita coisa. Principalmente ali pelo mérito aí da cabeça, né? O goleiro fica muito mais motivado e a autoestima cresce bastante. Mas o Freiburg não deixa a gente respirar. Temos o pior time do campeonato, mas temos a vontade de vencer e sair dessa situação que está sendo o rebaixamento. Mais uma tabela, hein? Aí tem cruzamento, primeira trave! Caraca, moleque! O Garra dá uma dura ali na defesa. Mas realmente, velho, o nosso time tem o overall mais baixo. A gente vai sofrer sempre contra os adversários nessa bola aérea. E a bola passou muito perto. Aí não dá, velho, aí não dá, cara. Realmente, não é à toa que a gente está na última posição. Olha como os caras chegaram. A tabela acontece e a gente está vencendo, mano. Como o time toma um contra-ataque. Eu saltei ali, tentei alcançar, mas era um chute muito forte. Tem mais um cruzamento. Vai que atua, Garra! Não vamos dar sopa para os caras. O Freiburg trabalha a tabela de boa de boassa. Vem o chute no canto. Saiu baixo ali. O Garra já manda para o meio. Termina a primeira etapa. Está tudo igual, mano. Jogo em casa e a gente tem que buscar a vitória. Mais um pontinho aí está melhor que nada para a gente começar a recuperar. E olha que maneiro, mano! Eu nunca tinha visto isso. O Garra está dando uma dura no time, no vestiário. Ele tomou a frente. É o espírito que a gente acabou de começar a treinar, né? A liderança. Ele está mandando o papo reto aí para os caras. O maluco ficou ali na frente e não deu para mostrar direito o lance. Mas olha só, manos. Mais um chute aí. A gente defende. Eu deixei para o zagueiro. O zagueiro deixou para mim. Quase que a gente faz a mesma lambança do Freiburg fez para o nosso gol. Mais uma chegada, hein? Vamos lá, cara. É o Roller na posse de bola. Eles estão tentando. Vai ter mais uma bafa nesse finalzinho de jogo. Preparou. Ele bateu. Ah, mano. Falei. Eu fui para o meio, cara. Eu dei um passo para o meio para imaginar que ele ia bater cruzado. Mas aí ele bateu no mesmo canto, velho. Ah, início péssimo. Início péssimo. Mano, sinceramente. A gente começou defendendo bem. Mas essa bola aí, o erro foi meu. Eu dei um passo e ele me pegou no contrapé. E acabou o jogo, né? Ah, que, mano. Que danado foi. A gente tinha potencial para vencer o jogo. Acabamos tomando a virada numa falha. Não foi um frango, mas uma falha de posicionamento aí do Garra. Vamos lá que a partida de agora é fora de casa contra o poderoso Schalke 04. E o estádio, a arena dele está lotada. É pressão ali para tentar sair da lanterna. E ao mesmo tempo encarando um time muito famoso. Muito conhecido aí da Bundesliga. O Schalke mete ela na área. Olha a cabeçada. Só acompanha. Garra. Tem uma falta danadinha de perigosa. Ele manda. Explodiu na barreira. Vai, vai, vai. Garra. Saímos de soco nela. E volta para o gol que tem mais uma do Schalke. Vem cruzamento. Segunda trava. E afasta outra jogada ali. O Bochum. Vamos pedir essa que está marcado. Mano, o que ele fez, velho? O que esse maluco fez? Ripa para o meio, Garra. Agora estão tentando jogada pelo meio, né? Finalmente. Só estava no cruzamento. Vai, Garra. Vamos lá nos pés do zagueiro. Quero nem saber, né? Vai que esse cara entrega a paçoca. Schalke de novo. Aí dominando o Salazar. Cavou a falta não dada pelo juizão. Futebol europeu não tem qualquer tipo de falta. E olha o nosso time, hein? Vamos ver mais de perto essa jogada. Pode pintar o gol. Vai, moleque. Está com ele ainda. Dominou. Procura espaço. Ninguém aparece. O problema é esse, né? Faltam opções ali de qualidade. Fim de papo. A gente consegue um pontinho ali muito importante. Apesar do Schalke não ter jogado nada. Nosso time também não atacou. Encarando o time do Colônia. É mando de campo. É um adversário que a gente precisa vencer de qualquer maneira. Se a gente ainda quiser tentar sair desse Z4, Z2, né? No caso, são dois que são rebaixados aqui. Vamos lá, quem sabe agora, hein, mano? Vamos fazer um a zero. Vamos lá, meu ataque. Vai, meu ataque. Funciona. Bateu bonito. O goleiro defende. Mais uma, hein? Aí caprichou. Bateu. Essa é tua. É tua, meu goleirão. Estava tentando nos encobrir, né? A bola desviou na defesa. Outra bola levantada. Sobrou. Bateu. Nossa. Meteu a cabeça nela. Defendeu. Garra. Teve desvio para tudo quanto é lado. Mas agora sim a gente estava bem posicionado. Está terminando o jogo. O Bochum veio. Opa. Está parado. Está parado, irmão. Não vale o gol ali. Eram três impedidos. Era, mano. Podia escolher qualquer um deles. E acaba mais uma partida. Mais um jogo que a gente soma no mínimo um ponto, né? Melhor que nada. E somando e somando, a gente está a um pontinho de sair da lanterna. O Augsburg não vence de ninguém. E a gente segue cinco ali para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Se bora para mais um jogão aí da Bundesliga. É a única competição que sobrou para a gente. Partida fora de casa contra o Hertha Berlin. Eu acho que eles vão decidir, hein, velho? Olha a bola. Vai, mano. Vamos, time. Acorda para o jogo. Bola na fogueira. A gente que pediu. Mas valeu que a gente tirou. Voltou. Bateu. Segura. Boa. Agarrar. Boa. Paredão. Mais uma tentativa ali. Tem tabelinha. É o Kenny que pega. Essa mandou na segunda trave. Gol. Gol do Hertha Berlin. Olha só o lance. Subiu, né? Tinha marcação junto. Mas a marcação não conseguiu chegar a tempo. Não conseguiu alcançar essa bola. E o cara cabeceia no contrapé. No nosso contrapé, de novo, um gol assim. Bora, Bochum. Bora, Bochum. Cria uma jogada aí, meu time. Eu acredito. Linha de fundo. Cruzamento. Segunda trave. Foi tipo o gol que a gente tomou. Cruzamento. E o cara na segunda trave. Empurra para a rede. E empatamos o jogo no finalzinho do primeiro tempo. E parece que, mano, o maluco, ele meteu com a mão, né? O zagueiro. Ainda tem tempo para mais um ataque do adversário. O Hertha Berlin vem com o Jean Paul. Ele mete ela na área. Tem desvio. Volta. Tabela ali. Eles estão com a qualidade, né? A gente só está olhando. E o maluco ali faz essa falta. Para ter um chuveirinho na área. Não quiseram, hein? Bateram rápida. Segue ainda com o time do Hertha Berlin. Cruzamento. Olha a cabeçada. Vai que é tua. Vai que é tua. Agarrar. Vamos respirar um pouquinho. E voltar com tudo para buscar essa virada no segundo tempo. E agora achou espaço, mas não quis chutar. Tocou. Boatengue. Olha o Selk. Olha o Selk. Vamos agarrar. Vamos melhorando. E aprendendo a jogar no gramado gelado do futebol alemão. Linha de fundo. Cruzou. Tirou a defesa. Vamos lá. Rifa para o meio, mano. Vai acabar o jogo. Mais um empate para o Bochum. Mais um pontinho que a gente soma. 24ª rodada. Agora faltando 10 para o fim. A gente segue na lanterna. 5 para sair da zona. E agora 3 do Augsburg, que é o penúltimo. O 9 é a Stage 1. Bochum é o nome do nosso estádio. E com esse patch aqui da equipe The Best, tem simplesmente todos os estádios. Que vocês possam imaginar. Tanto de Série A, Série B. Campeonatos europeus. Campeonatos sul-americanos. Enfim, são mais de mil estádios, mano. E o nosso é maneiro. 44 minutos aí do segundo tempo. O Bochum cria mais uma chance. E pode ser agora. Camisa 25 para o 35. Balança rede do MEN 05. Vamos em busca da nossa primeira vitória aí com a camisa do Bochum. E cara, no apagar das luzes. Bora ver quanto de acréscimo ele vai dar, hein. Time, não deu nada. Não deu nenhum segundo fim de papo. Vencemos em casa, cara. E sim, dá para evitar esse rebaixamento. Dá para sonhar. A partida vai ser duríssima, mano. Fora de casa contra o RB Leipzig. Aí o Dominique na batida. Levantamento. Tiro a nossa zaga. Volta com o Raidara. Ele pode experimentar. Carregou, tocou. Vem o chute. Vem o garra. Bem no cantor para defender. Boa, meu goleiro. Boa, meu paredão. Foi um chute fortíssimo, ó. Dá uma ligada. A gente pegou com a mão esquerda. Eu não sei se vocês já viram, mano. Mas para mim é a primeira vez. Eu nunca tinha visto isso. O cara do RB Leipzig foi cobrar o escanteio. E ele simplesmente me fez isso, ó. Chutou no próprio companheiro. E é tiro de meta. Dominou, bateu, desviou na defesa com os pés. Me parece que pegou com os pés no garra. Impressionante. Segue ali no ataque. A nossa defesa não consegue afastar. Cavamos uma excelente falta já na metade da segunda etapa. O garra ainda não é o cobrador. Mas a gente pode torcer para os caras capricharem. Ah, não bateu. Bate direto, velho. Pelo amor de Deus. Mas ainda está com o nosso time. Defesaça do goleiro do RB. A gente teve tudo para fazer um a zero. A nossa única jogada de ataque no jogo todo. Vai estourar. Já estourou o tempo de acréscimo. Mas o RB vai ter essa última descida. Agora saiu. Essa bola saiu. Fim de papo. Ganhamos um pontinho. Mas a gente teve a chance de buscar os três, mano. Tivemos uma grande chance no jogo. Depois desse início bem conturbado, onde a gente chegou a falhar contra o Freiburg, o time deu uma engrenada. Empatamos vários e vários jogos, mas vencemos um e seguimos ali numa boa média. Dá para sonhar ainda, cara. Estamos a 4 do MEN 05 e a 6 do 15º, que é o Union Berlin. Que, inclusive, é o adversário de agora. E olha só, o Garra já está se destacando aí nos jornais. As manchetes já colocam a defesaça que ele fez contra o RB Leipzig. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Deixa o like se ainda não deixou. Continue assistindo os vídeos do canal. Tem dois aí que eu acho que vocês vão curtir bastante. Tamo junto. E até a próxima. Demais!